Música Oi pessoal, aqui a Katice B123 com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo, mais uma teoria Gente, estamos na época do Halloween Animal Jam E todo mundo sabe que é quando os fantasmas estão à solta Né, em Jamar E é nesse período que muitas coisas acontecem Viram? Eu até consegui subir de novo aqui na árvore de Apumdale Bom gente, dá pra perceber claramente que é no Halloween que os fantasmas ganham um certo poder Né, entre aspas Pra entrar nas telhas de Jamar E nesse vídeo eu vou tentar entender por que isso é possível Né, os fantasmas a solta em Jamar Então pra começar, eles vêm pela nuvem fantasma, gente Ó, que cobre todo o monte estível Olha E que é bem fácil de ver ela daqui do Playwire Olha gente Então é através dessa nuvem que eles chegam às terras de Jamar Né, esse é o principal portal fantasma pra Jamar no Halloween No próprio livro, gente O chamado dos Almas Fala lá no capítulo 6 Que quando o Grille avistou lá da floresta de Sarépia Né, uma nuvem de tempestade Né, ele disse que é o portal que eles abriram várias vezes Né, e os coelhos acharam que era só uma nuvem de tempestade E é daqui, gente Que eles se espalharam por Jamar De forma estratégica Isso mesmo, gente De forma estratégica Porque eu não sei se vocês perceberam isso nesse Halloween, gente Mas, já já, eu vou mostrar isso pra vocês Ok, mas aí vocês devem estar se perguntando Mas e os alfos? E Zios? E Mira? Por que que eles não fazem nada pra impedir? Bom, gente Eu tenho uma teoria Uma teoria de por que os fantasmas Conseguem tomar Jamar no Halloween E também por que os alfos, né Aparentemente não fazem nada pra impedir Bom, vamos lá Jamar, gente Foi lançada em setembro de 2010, né Foi quando o Jamar foi aberto a nós, Jamars No período Beta Antes disso, gente Jamar existia somente no chamado período Alpha Que, pra quem não sabe Que, pra quem não sabe, o período do Alpha Test não era pra todos os Jamars ainda E aí, gente E aí, gente Nesse período Alpha, no centro de Templo de Zios, gente Bem aqui, ó Tinha a estátua do Macaco Que, como vocês viram no meu vídeo sobre a verdadeira identidade de Zios Essa estátua representava Zios Só que quando se iniciou o período Beta Toda a lenda de Jamar Já tinha acontecido E aí, a estátua de Zios Quebrada, né A máscara de Zios Passou a existir em Jamar No lugar da estátua do Macaco Porque Zios Estava capturado pelos vantagens Que, pra quem não se lembra, né Quando os Jamars do Rio Os fantasmas apareciam na estátua E tudo isso coincidiu com o Halloween Animal Jam Que sempre chega em setembro E vai até outubro E isso abriu o portal fantasma pra Jamar Né, gente Que todo ano, nesse período de setembro a outubro Os fantasmas invadem Jamar Mas, gente A minha teoria De por que os alfas não combatem os fantasmas nesse período É justamente Porque quando tudo começou Zios e Mira estavam capturados E aí, os alfas sozinhos Cuidando por Jamar Eles aceitaram que nesse período histórico do Halloween Old Jam Né, que é de setembro e outubro, né Os fantasmas Circulam por Jamar Sem destruí-la E assim, gente Meio que existe uma Trégua, né Nessa batalha entre alfas e fantasmas Desde que eles Não façam nada contra Jamar Tipo, ano passado, né Nesse período Eles atacaram o clube de aóis Aí teve trégua, né E Mira com o seu poder Batalhou contra eles Mas, gente Com isso aí do clube de aóis A gente viu que os fantasmas Não são nem um pouco convidáveis Né Mas vocês não perceberam, gente Eles ocuparam as terras De maneira estratégica Nesse alfas Bom, eles chegaram aqui Pelo Monte Chico, certo Mas, como aqui É o ponto, né De entrada Eles só deixaram Dois fantasmas aqui Olha, gente Tem um ali E o segundo aqui, ó Depois Eles foram Pra Sarepia, gente E aqui, como ainda tem, né O espírito de Mira na fogueira Eles colocaram Mais fantasmas Aqui, gente São um total de Quatro fantasmas, ó Tem um aqui, ó Perto da árvore Olha, gente Aqui, ó Outro perto das folhas Esse outro aqui, ó Perto do cinema E o último aqui também, gente Olha Em tempo de zios, gente Como vocês viram, né Não tem nenhum Depois que zios foi restaurado, né Eles não vão mais lá Em tempo de zios Só que o lugar mais importante É Vila Jamar E aqui, gente Tem a maior quantidade De todos Olha aqui, ó Tem fantasmas simples E também tem fantasmas mais fortes Olha Aqui, gente, ó Um Tem um aqui Ó, dois Outro aqui Olha, gente Três aqui Perto da hora de amarte Olha, gente Ó, quatro, ó Outro aqui Aqui, gente Ó, cinco Seis Olha, gente E sete Né Dos mais fortes E agora Na terra Ancestral, gente De baluxo Eles também Colocaram fantasmas, ó Olha, gente Um aqui Olha, gente Ó, dois Né Dos mais fortes Mas olha Isso, gente Olha isso, gente Aqui em baluxo Eles colocaram A mesma pichação Que eles colocaram No clube de arroz Eles colocaram aqui, gente A marca fantasma Olha A marca fantasma O mesmo Que eles fizeram No clube de arroz Antes de destruir ele, gente Vocês lembram? Gente Essa mesma Marca O que será Que pode acontecer Em baluxo Nesse Halloween? Será que eles Teriam Coragem De atacar Baluxo Agora que o poder Do Alpha Juno Foi revelado? Bom Vamos ficar, né Atentos A qualquer Coisa estranha Porque eles Não são confiáveis E aí E aí E aí